Amém Vazio está A manjadura vazia E a cruz também está vazia E o sepulcro vazio está Vazio está Mas eu quero com você Declarar Que o trono Ocupado Está Ele reina Sim Jesus reina E vivo está E vivo está Ele reina Sim Jesus reina E vivo está E vivo está Oh 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 Ele reina, se Jesus reina Vivo está, vivo está Acusado foi, mas hoje é amado por mim Alguém crê nisso? Desprezado foi, mas hoje é amado por mim Ele foi machucado Machucado foi, mas hoje é amado por mim Alguém vai dar glória E crucificado foi, mas hoje é amado por mim Por mim Ele reina, se Jesus reina Vivo está, vivo está Ele reina, se Jesus reina Vivo está, vivo está E crucificado foi, mas hoje é amado por mim E crucificado foi, mas hoje é amado por mim E crucificado foi, mas hoje é amado por mim E crucificado foi, mas hoje é amado por mim